Você já ouviu falar que se a gente coloca uma palha de aço no vaso de samambaia, o vaso começa a ficar bem cheio? Será que isso é verdade? Então nesse vídeo eu vou te ensinar como deixar uma samambaia bem cheia e bonita assim, sem usar palha de aço, mas no final eu te conto se funciona ou não. Oi gente, eu sou o André, eu sou arquiteto e paisagista e toda semana eu estou aqui ensinando como cuidar de plantas. Se você gosta desse tema ou conhece alguém que gosta, aproveita para se inscrever no nosso canal e garantir que você vai receber todos os vídeos que a gente vai postar por aqui. E a planta que eu escolhi falar para vocês hoje é a samambaia, que gera muitas dúvidas para ela ficar bem cheia e vistosa assim. A primeira coisa que a gente tem que entender é que tipo de samambaia que a gente tem aí na sua casa. Essa aqui é uma samambaia americana, uma planta muito bonita que fez sucesso nos anos 70, 80 e 90, principalmente nos ambientes internos e ainda prevalecem nas casas dos brasileiros. É a planta mais vendida no nosso país e sabe por quê? Porque é uma planta muito bonita, vistosa e que se adapta muito bem em ambientes internos. As folhas mais jovens dela tem o formato ereto, ou seja, ela cresce para cima retinha e à medida que ela vai ficando mais velha, ela vai se tornando pendente. E por conta desse formato, ela preenche o vaso todo, ela preenche o ambiente e deixa a nossa casa muito mais aconchegante. É uma planta bem volumosa, que chama atenção, tem essa coloração em verde claro, muito bonita e por isso tem conquistado cada dia mais as pessoas. E olha só que interessante, ela é uma planta com origem nas Américas, Ásia, África e geralmente, porque são muitas variedades, ela tem a folha longa. E olha só que legal, a folha é uma folha composta, então tudo isso que a gente vê para fora do vaso são folhas e essas partes menores nós chamamos de foliulos. Então folha composta, aqui a gente tem uma folha inteira e aqui vários foliulos. É uma planta que a gente pode considerar primitiva, ou seja, uma planta que não produz flor. Mais antiga que ela, somente os musos, que são aquelas plantas verdinhas bem pequenininhas e que a gente encontra em beirada de muro, sabe? Bem úmido. Então depois delas, vem aqui as samambaias. É uma planta pré-histórica, muito rústica e que está aqui até os dias de hoje. Mas, como é que eu faço para mantê-la assim? Primeiro, a gente tem que entender que ela é uma planta de sombra, ou seja, eu tenho esse ambiente aqui que vocês conseguem avaliar. É um ambiente muito bem iluminado, que todas as minhas plantas, inclusive, estão coladinhas na janela. Mas é um ambiente que não bate sol. Esse é o ambiente ideal para ela. Então você pode colocar ela pendurada e olha só como ela vai ficar bem bonita, como ela vai destacar. E ela vai gostar desse ambiente. Cuidado em colocar ela em locais que batam sol. O sol vai acabar queimando as folhas, ela vai murchar, vai perder a sua coloração e vai ficar muito feia. Então a dica é você colocar sempre em um local bem iluminado, onde não tem o sol. Uma outra dica é você colocar ela em um local onde ela fique livre de todos os lados. Porque se você bate um preguinho na parede e coloca ela encostada, ela vai acabar machucando essas folhas aqui, que vão de arrasta para cima e não vai ter essa parte do vaso bonita. Fora que ela não vai receber iluminação e ventilação adequada. Então você pode comprar esses asinhos aqui, que você encontra em Floricultura, Garden Center, que vão deixar esse espaço afastado da parede. Olha só. Então quando eu coloco ela aqui, a planta fica inteira, livre de todos os lados. Uma outra opção que você pode usar é aquele macramê. A samambaia é uma planta que gosta de bastante umidade. Então eu decidi regar a minha aqui com vocês, para tirar qualquer tipo de dúvida. Eu costumo regando bem o substrato, de todos os lados, para garantir que as raízes foram umedecidas. O substrato, ele precisa ser rico em matéria orgânica, mas ele também precisa ser bem drenável. Então à medida que eu faço a rega, todo o excesso dela é escoado. Porém, não é só isso que você tem que pensar. O substrato é uma parte da planta que você tem que regar, mas as folhas também precisam ser regadas. Ela é uma planta que gosta de bastante umidade e também em volta dela, o que vai manter ela sempre em pé e bonitinha. Já reparou que quando a sua está sem água, ela fica murcha, fica pálida? Então, por isso a gente precisa criar essa massa de umidade em volta dessa planta. E para isso, eu uso um borrifador. Vou jogando água pelas folhas, na parte de cima, na parte de baixo, de todos os lados. Essa massa de umidade que cria em volta da planta, favorece o crescimento dela. Então por isso que é importante a gente manter ela sempre hidratada. Agora atenção, sua planta não vai ficar bonita se ela estiver em um local onde bate muito vento. O vento faz a água evaporar com muita facilidade, a planta perde totalmente a umidade em volta dela, vai ficar murchinha e vai ficar feia. Então é importante você olhar o local onde ela está, se não tem ventos constantes. Ventiladores, ar-condicionado, isso também pode influenciar de alguma maneira negativa a umidade do ambiente em que ela está? Infelizmente sim. O ar-condicionado, o ventilador acaba tirando a umidade do ar e do ambiente em que ela está. E isso acaba desidratando a planta. Então para que isso não aconteça, escolha um lugar onde não tem o ventilador e o ar-condicionado. Assim a gente consegue manter a umidade da planta por mais tempo. E existem duas maneiras de multiplicar essa planta. E uma delas eu considero muito fácil. E eu vou explicar aqui para vocês. Mas antes eu preciso que você curta esse vídeo para incentivar aqui o canal e também se inscreva. Assim você vai sempre receber os vídeos quando eu postar por aqui. A primeira maneira é através dos esporos. Vocês já repararam que no verso da folha costuma ter algumas bolinhas de cor marrom? Essa planta que eu estou mostrando para vocês ainda é uma planta muito jovem e ainda não tem os esporos. Mas eu consegui mais uma outra variedade e que eu consigo mostrar perfeitamente para vocês. Está vendo aqui no verso dessa folha de samambaia que tem várias bolinhas e que muitas vezes é confundido com pragas? E que eu já vi até gente tirando com o dedo, limpando com o paninho e não tira gente. Na verdade esse aqui é o meio de reprodução da samambaia. Essas bolinhas que a gente está vendo no vídeo são os esporângelos. E daqui saem os esporos que voam pelo vento como se fosse um pozinho bem fininho. E vai se alocar ao bem úmido para nascer uma nova muda de samambaia. É claro que essa é uma forma resumida de eu contar para vocês como funcionam aqui os esporos da samambaia. E que também é um método que eu nem aconselho você fazer porque é uma coisa muito difícil você conseguir replicar ela através dos esporos. Mas agora pega o papel e a caneta que eu vou te ensinar o método mais fácil de multiplicar a sua samambaia. E o outro método que é bem mais fácil de fazer as mudas é através da divisão de tolceira. Isso que a gente está vendo aqui no vídeo é um vaso que a gente pode considerar uma grande tolceira. Mas se a gente reparar aqui na base dele nós temos uma muda aqui, outra muda aqui, uma bem pequena desse lado aqui. E se a gente tirar essas plantinhas daqui, olha só, eu vou ter uma nova muda de samambaia. Então olha só, aqui na minha mão a gente tem uma mudinha de samambaia. Olha só que fantástico. Mas aí você vai me perguntar, André, o vaso é tão grande, eu preciso fazer mudas tão pequenas? Na verdade não. Você pode dividir ele em outras mudas e à medida que você vai fuçando ali no vaso, você consegue também ter mudas maiores. Até com folhas maiores que essa. Vou pegar essas mudinhas aqui, vou preparar um substrato rico em matéria orgânica, plantar ela ali, manter ele levemente umedecido e deixar na sombra até brotar novas folhas. Na adubação, eu sugiro você utilizar um adubo foliar rico em nitrogênio aplicado a cada 15 dias. Isso vai favorecer a quantidade de folhas e também a coloração esverdeada da planta. Agora a palha de aço. Por que será que as pessoas costumam molhar ela e colocar no vaso da planta? Na verdade, não tem comprovação científica nenhuma. Isso é uma coisa antiga que as pessoas costumam fazer. Então vamos lá, como as pessoas costumam fazer isso aqui? Primeiro elas picam em vários pedacinhos, o pedaço de palha de aço que você tem na sua casa, tem de várias marcas e todas elas você pode usar. Depois elas vão pegar esse conteúdo e colocar no substrato. E aí vão regando a planta. E a partir do momento que as pessoas pegam a palha de aço e colocam no substrato, e vão regando com uma certa frequência, o que vai acontecer com essa palha? Ela vai começar a enferrujar. E dentro dessa palha de aço, existem inúmeros elementos que um deles é o ferro. E o ferro também é um micronutriente para a nossa samambaia. Então talvez isso tenha contribuído bastante para a gente ter um desenvolvimento melhor nas nossas plantas. Eu falo talvez porque a gente não tem essa comprovação científica que o ferro da palha de aço está contribuindo para o desenvolvimento da nossa planta. Outras pessoas falam também que pode interferir no pH do substrato. A gente sabe que quando a planta tem um solo rico em matéria orgânica e faz a decomposição, ele torna aquele elemento, aquelas coisas, mais ácido. E isso contribui também para o desenvolvimento das nossas plantas. Mas será que a palha de aço deixa o nosso solo também ácido? Então essa dúvida a gente vai ter que esperar até que venha uma comprovação científica. Até então existem inúmeros fertilizantes e adubos que a gente pode nutrir as nossas plantas como esse que eu sugeri para vocês. É claro que foram muitas informações nesse vídeo e por isso eu vou fazer um resumão aqui com vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa planta é de sombra. Então a gente vai dar para ela um ambiente bem iluminado, onde o sol não tem acesso. É uma planta que também gosta de bastante umidade. Então a gente vai umedecer o substrato dela e também borrifar água nas folhas. Todo o excesso de água vai ser escoado pelos furos do vaso. A adubação eu sugiro você fazer de 15 em 15 dias com nitrogênio. Isso vai favorecer o crescimento de novas folhas e também manter a coloração esverdeada da planta. Quando você for replantar, você pode utilizar um substrato à base de matéria orgânica que vai fornecer os nutrientes que a planta precisa. E aí, você gostou de aprender um pouco mais sobre a samambaia? Eu espero ter te ajudado e tirado as suas dúvidas. Mas se ainda assim surgir alguma pergunta, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Até o próximo vídeo. Tchau!